Estão abertas as inscrições para as bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. O prazo é até o dia 7 de setembro para quem já está matriculado em alguma instituição de ensino superior e até o dia 1º de dezembro para quem ainda não fez a matrícula. A seleção vai levar em conta a ordem da inscrição. É necessário que os interessados tenham obtido a nota mínima de 450 pontos no Enem e não tenham zerado a nota da redação. Outros critérios e o formulário da inscrição, que é gratuita, estão disponíveis na internet na página do ProUni. De Brasília, Carolina Rocha.